Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês da tag do supermercado. Vocês me pediram aí já faz tempinho já pelas redes sociais, eu anotei aí o pedido de vocês e hoje eu tô aqui pra responder a tag pra vocês de supermercado. Vamos lá então? A primeira pergunta é, o que você coloca primeiro no carrinho? Bom gente, quando eu vou no supermercado, a primeira coisa que eu coloco no carrinho são produtos assim de higiene pessoal, tá? Então desodorante, shampoo, sabonete, pasta de dente, são as primeiras coisas que eu coloco porque são os primeiros corredores que eu entro com o carrinho. Então eu já aproveito e já coloco ali o que eu tô precisando ali no momento. A segunda pergunta é, tipo 1, é sempre o escolhido ou você vai pelo preço? Gente, sempre o tipo 1 é o meu preferido, tá? Por mais assim que ele esteja num preço, né, é até um pouquinho mais elevado do que o tipo 2, mas não, o tipo 1 sempre é o escolhido por mim, tá bom? A terceira pergunta é, você prefere comprar as frutas no supermercado ou deixa para ir até a feira? Gente, eu prefiro ir até a feira, até mesmo porque na feira a gente sabe que os produtos ali eles são mais fresquinhos, né, são colhidos praticamente que na hora, né, ali pelo produtor. Então eu acho mais viável comprar assim, não só frutas, mas legumes, verduras, na feira do que no supermercado. A quarta pergunta é, como você escolhe qual carne comprar? Geralmente eu compro carne, gente, bem assim, magrinha, que não tenha tanta, né, gordura, porque nós aqui a gente não consome aquelas gordurinhas que ficam na carne, então eu procuro sempre comprar as carnes que estão ali, bem fresquinhas, no açougue, tá gente? Eu compro no açougue, eu não compro no açougue do supermercado e sim no açougue separado, então eu procuro comprar sempre as carnes que estão com menos gordura, tá? Esse é o meu tipo preferido de carne, não só meu, mas também de toda a minha família. Então é assim que eu escolho as minhas carnes. Lógico que a gente sabe que no mercado tem vários, mas vários nomes ali de carne, então eu já sei qual é o tipo, né, que a minha família consome, que eu costumo aí comprar pra eles, então eu já vou lá no açougue, já compro, trago pra casa e já faço, tá bom? A quinta pergunta é, rosquinha Mabel ou passatempo? Gente, por mais que eu goste da rosquinha Mabel, mais eu vou no passatempo. A sexta pergunta é, alimentos congelados sempre, sempre facilita a minha vida, tá gente? Eu adoro pegar as coisas que estão ali congeladas e já fazer, porque praticamente elas estão ali pré-prontas, né? Então metade do caminho ali já andou, então eu prefiro sim alimentos congelados. Claro que o consumo não é sempre que eu faço, tá? É só mesmo de vez em quando, mas os produtos congelados sempre facilitam a minha vida. A sétima pergunta é, na parte de produtos de limpeza, o que você costuma sempre levar? Bom gente, uma coisa que eu sempre tô levando na parte de produtos de limpeza é detergente, é uma coisa que sempre eu tô levando. A oitava pergunta é, você prefere supermercados grandes ou a mercearia do bairro? Gente, eu prefiro supermercados grandes, até mesmo pela quantidade de produtos ali diferenciados e em maior quantidade que eles têm, tá? Até eu já postei um vídeo aí no meu canal de um vlog no supermercado. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo pra você ir lá conferir. É um supermercado muito grande e ele tem uma variedade muito grande de produtos. Então, sim, eu gosto de supermercado grande. Porém, quando eu tô precisando de uma coisa assim, tipo, pra ontem, aí eu tenho que ir na mercearia, não tem jeito. A nona pergunta é, o que não pode faltar nas compras? Gente, pra mim, o que não pode faltar nas compras são os produtos de higiene pessoal e também de limpeza, tá? São duas coisas que pra mim não pode faltar na compra, tem que ter, não tem jeito e é uma coisa que eu tô sempre comprando, salvo, né, quando eu tenho em casa, quando eu não tô precisando mesmo, então eles nem entram na lista de compras. Mas, caso contrário, não. Sempre eu tenho que colocar eles na lista de compras porque é uma coisa que sempre, né, a gente usa e não tem jeito. Então, é uma coisa que não pode faltar na minha lista de compras são os produtos de higiene pessoal e de limpeza. E a décima pergunta é, marque quantas pessoas quiserem. Bom, gente, eu não vou marcar ninguém em especial pra fazer essa tag, então eu deixo aí pra vocês, tá? Pra vocês fazerem essa tag e eu quero ver, tá? Então, se você fizer, posta aí pra mim no canal ou então se você fizer e postar uma foto, coloca lá no Instagram e me marca, tá, gente? Pra eu saber que vocês fizeram a tag aí que eu quero saber também da resposta aí de vocês referente a essas perguntas, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da tag do supermercado. Se você gostou, deixa seu like aí pra mim e se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever porque toda semana tem novidades aí pra vocês. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo aí no canal pra vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!